Quem manda convites de casamento num sapato? Olha só, eu fiz faculdade. Eu nunca pensei que fosse ganhar a vida desse jeito. Eu também não pensei que você fosse ganhar a vida assim. Mas já imaginei você de saltos dourados. Qual é? Eu sou muito tarada por sapatos pra pensar nessas coisas tocando os meus cães. Ainda bem que você disse sapato. O quê? Quantos mais a gente tem que fazer? Não sei, mas a noiva monstro convidou mais 30 pessoas. Tenho que mandar um e-mail pra loja de sapatos e pedir mais 8 caixas. Não, 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 não! Oi, amor. O que foi? A internet fica caindo. Deixa eu ver. Parece que está com problemas de recepção. Está só com uma barra. E de quantas barras preciso pra acessar a internet? De duas ou três. O quê? Viu? É disso que eu tava falando. Por que provocam a gente com uma barra? Ou você tá na internet ou não tá? Toma uma barra. Tá quase lá. Mas não muito. Quando você tiver mais umas duas barras, a gente conversa. Isso é cruel. Eu cuido disso pra você, amor. Eu instalo outro roteador quando eu voltar. Obrigada, querido. O que estão fazendo? Limpando o armário? Sei. Como se eu usasse sapatos sem decote nos dedos. Pros homens, decote são importantes quando seus dedos são 44. Tá na cara que ele não sabe o que eu sei fazer com os meus dedos. Oi, Troy. Entra aí. Oi, Sr. Kingstone Persons. Como o senhor está hoje? Eu tô bem. Tá procurando o Kevin? Claro. Ao menos que o senhor queira brincar. Ele tá lá em cima. Ô, pai. Me leva pra fazer compras? Não. Obrigada por nada. Oi, Gigi. Viu minha mãe? Ela tá com clientes. Por quê? Porque eu quero que ela me leve ao shopping pra buscar uns brincos de diamante que economizei pra comprar. Custam 50 dólares. 50 dólares? É? Ai, querida diamante de iniciante. Eu não tô fazendo nada. Eu te levo, pai. Oba! Ai, diamante de 50 dólares. É isso aí. Mas que gracinha. Olha o que eu comprei. Legal. Qual é o nome dele? Ainda não tem. Mas você pode dar um se quiser. Que tal... Branquelo? Tudo bem. É meio óbvio, mas serve. Quer ficar com ele por um dia? Eu não posso. Meu pai tem medo de rato. É só guardar na gaveta. Seu pai nunca vai encontrar. A menos que ele olhe na gaveta. Boa ideia. Boa ideia. Queria poder morar na gaveta. Bom, tenho que ir. Minha mãe pensa que eu tô tomando banho. Seus olhos são cor de rosa. Meio vermelho. Oi, pai. O que tá fazendo aqui? Preciso de sinal de rede sem fio. Então vou instalar um roteador no seu closet. Ah, e sabe quanto tempo vai ficar aí dentro? Por quê? Não quer que eu fique aqui? Não, eu só tava, sei lá. Querendo saber se vai ficar muito tempo. Só por causa de alguém te procurar. O que foi isso? O quê? Escutei alguma coisa arranhando. Ah, fui eu. A minha pele tá toda seca. A mamãe leva a loção embora. Qual é o lance entre vocês e a loção? Por isso que não quero que eu fique aqui? Não. Não, é que... É que minha pele tá seca. Experimenta tomar banho. Assim se livra do cheiro e da coceira. Então valeu, hein? Tchau. Ah, essa foi por pouco. Branquelo? 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 Para de andar assim. Está bom de barra pra você? Internet no carro. Tô impressionada. Mas minha pergunta é... Funciona dentro de casa? Oh, com licença. Com licença. Eu tenho uma coisinha pra te mostrar. Bã! Se quiser trabalhar no sofá. Tem conexão. Se quiser trabalhar no balcão. Tem conexão. Se fizer a dança do robô. Na sala de jantar. Tem conexão. Com barras assim, Nick. Você pode ganhar uma conexão. E você fica sexy quando baixa o firewall. Oi, Troy. Vai entrando. Oi, Sr. Kingstall Persons. Oi, Sra. Kingstall Persons. Oi, Troy. O Kevin tá lá em cima. Gosto como a senhora lê minha mente. Oi, mãe. Oi, pai. Oi, amor. Fui fazer compras? Fui. É, eu fui. Bom, é melhor eu sair antes que comece o... Ai, que gracinha. Olha só, mãe. Tchan, tchan. Ai, que gracinha. E olha isso aqui. Tchan, tchan. Ah, e tem mais. Tchan, tchan. Lindsay, onde arranjou dinheiro pra tudo isso? Encontramos um ex-meu, tentamos despistá-lo, mas não deu. Então, deixamos ele pagar umas coisas pra gente. Tá me dizendo que deixou um homem comprar essas coisas pra Lindsay? Ai, meus brincos. E ainda tenho cinquenta pratas. Lindsay, eu não quero que vire uma dessas mulheres que aceitam presentes de estranhos. Mas, mãe... Sem mais. Vai pro seu quarto. A Gigi e eu temos que conversar. Pra onde você acha que ele foi? Eu não sei. Ele tava na minha gaveta e...